Olá, pessoal! Hoje eu tenho aqui na minha mão uma maçã, um tomate e também tenho aqui uma cenoura, tá? A gente vai falar aqui sobre alguns conceitos de culturas antigas do nosso mundo, como, por exemplo, a cultura egípcia, a cultura romana, a cultura indiana, a cultura chinesa, japonesa. Todas essas culturas bem antigas, nós temos também a cultura hebraica, né, que é bem antigo. Esses povos são povos muito antigos e todos eles com uma sabedoria muito grande a respeito dos alimentos. Não só dos alimentos, também das ervas medicinais. Mas eu vou falar aqui sobre os alimentos e eu peguei esses três, tem mais, tá? Alguns eu não tenho nem pra mostrar. A maçã. Provavelmente você já ouviu aquela frase muito conhecida, né? One apple a day, keep the doctor away. Se você comer uma maçã por dia, você vai manter distância do médico. É claro que nos dias atuais, os médicos podem até rir da nossa cara se a gente falar que a gente vai ficar distante deles por causa de uma maçã. Mas antigamente a gente não tinha as químicas que tinha hoje. Então, a gente sabe que a maçã tem, por exemplo, o ácido málico, que é muito interessante pra nossa saúde. Inclusive o ácido málico, ele tá lá no ciclo de Krebs. A gente sabe também que tem outras substâncias muito importantes aqui dentro. A gente tem as fibras. Mas quando você corta a maçã ao meio, e aqui a gente já vai falar sobre os conhecimentos antigos, quando você corta uma maçã ao meio desse jeito aqui, ah, cortei ela assim de topo. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Realmente funcionou, só que arrancou a semente. Não era pra arrancar, não. Arrancou aqui a semente. Mas eu vou deixar pra você a foto, pra você ver isso daqui. Aqui no centro da maçã, onde eu tenho a semente, tem cinco, cinco sementes. E se você pegar ela dessa maneira que eu tô pegando, você vai ter o mesmo que o corpo humano, se você estivesse fazendo uma cruz com as pernas abertas. Ou seja, uma estrela de cinco pontas. Essa estrela de cinco pontas, essas cinco pontas, ela representa o ser humano na sua totalidade, sem desmembrar em partes, inclusive com a sua parte psíquica e também com a sua parte espiritual. Então, cinco, muito interessante, né? Tem um nome pra cada coisa dessa aqui, mas eu não vou falar nesse vídeo. O tomate, por exemplo, se você pegar e rachar o tomate ao meio, você vai perceber que ele tem quatro compartimentos onde fica as sementes. Antigas culturas já diziam que o tomate, ele é muito interessante pra o coração. Pra o coração. Se você abre ele, você vai encontrar quatro compartimentos, mostrando, por exemplo, os quatro compartimentos do coração, né? E a cenoura? E a cenoura? A cenoura, todo mundo sabe, já ouviu falar que cenoura é bom pras vistas, porque a cenoura, ela contém aqui, já descobriram que ela contém aqui alguns nutrientes que é bom pra vista. Inclusive, o amarelo aqui, ele é um beta caroteno, que é importante pra visão. Por isso você já provavelmente tenha visto alguém falar que coelho não usa óculos, porque come cenoura, tá? Mas tem beta caroteno. Essa daqui não tem o que eu queria te mostrar. Eu vou botar o corte de uma cenoura, que quando você corta a cenoura, e você olha pra parte cortada, parece realmente com o olho, e com a divisão da íris, e a... todas aquelas camadas que existem ao redor da íris. Essa aqui não tá dando pra ver muito direitinho, mas você pode cortar uma cenoura aí na sua casa, e observar, algumas cenouras tem aqui na representação da íris, uma parte um pouquinho amarelada e verde, que dá pra você ver a divisão certinha. Tá, existem mais alimentos, eu mostrei aqui três alimentos que representam cada parte, cada sistema do seu corpo. Os antigos, eles dividiam os sistemas do nosso corpo em sete. Hoje, a medicina, ela costuma dividir em nove sistemas o nosso corpo, tá? Se você, por exemplo, pegar uma noz com a casca e tudo, e você quebrar aquela casca da noz, você vai ver que a noz, ela parece muito com o cérebro humano. Inclusive, tem até a divisão ali, no centro do cérebro. Ela parece bastante com o cérebro, uma noz. Você pode fazer isso. E a casca que envolve a noz, ela pode representar, e até parece mesmo, aquela membrana que protege o nosso cérebro. E realmente a gente sabe que a noz, ela tem, por exemplo, ácidos graxos, gorduras, que são muito interessantes para o nosso cérebro. Então, as antigas culturas, elas já sabiam, mesmo sem estudos observacionais ou experimentais, os alimentos que realmente faziam a diferença na vida da pessoa, no que diz respeito à saúde, e tratamento de saúde também. E, sinceramente, são poucas as pessoas que sabem desses conhecimentos, que têm a vontade de buscar esses conhecimentos. Se você pega um brócoli, por exemplo, o brócoli também, ele é meio que parecido com o cérebro. Principalmente, aquele brócoli japonês, que fecha a cabeça como se fosse, como se fosse uma couve-flor. Então, existem vários alimentos que realmente parecem com os órgãos do nosso corpo. Um feijão. Existem alguns feijões que é muito, muito parecido com os nossos rins. E esses feijões, muito provavelmente, na verdade, têm muitas substâncias que são interessantíssimas para fortalecer os nossos rins, para ajudar o bom funcionamento dos nossos rins. Fala a verdade, o conhecimento assim, provavelmente, você nunca viu, né? A gente precisa estudar. E, na verdade, estudar é muito bom. E você pode estudar, você pode fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. A Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, ela preza pelo bom conhecimento. Ensinar os seus alunos um verdadeiro conhecimento sobre a natureza e sobre os métodos naturais. É, a naturopatia, ela é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. São as profissões que a gente tem no Brasil. Assim como você tem, por exemplo, advogado, você tem pedreiro, você tem marceneiro, hoje até pastor já está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações, a naturopatia também ela é uma profissão assim como qualquer outra que está lá na CBO. Você pode se tornar um profissional da área da saúde natural fazendo o nosso curso. Esse curso tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos você vai aprender conhecimentos incríveis sobre terapias alternativas complementares. São muitas as disciplinas. Você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas aos tratamentos naturais. Usando os alimentos, usando as plantas medicinais, usando as vitaminas, usando os minerais, usando os nutracêuticos, tudo isso para melhorar a saúde, para prevenir as doenças. Se você sempre foi interessado na saúde natural essa é a sua oportunidade. As aulas são todas online, você não vai precisar sair da sua casa, você vai usar o seu tablet, o seu smartphone, o seu computador. Todos os nossos professores são pessoas que realmente entendem daquilo que estão ensinando para você. a maior parte deles com cursos universitários que já lecionaram em várias faculdades e universidades, formados em cursos relacionados à saúde. Então não perca tempo, faça a sua inscrição, faça esse curso, no final de dois anos você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior. E tem uma coisa interessante, as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. Isso é muito interessante para você tirar as suas dúvidas, para você ter aquele diálogo diretamente com o seu professor no ambiente virtual. Talvez você já esteja cansado da sua profissão, quer mudar de profissão, quer trabalhar no ramo da saúde natural, essa é a sua oportunidade, faça a sua inscrição, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper e comece o quanto antes o seu curso, para daqui a dois anos você já ter aí mais uma profissão no seu currículo acadêmico.